Fala amigo pescador, e aí beleza? Aí pessoal, tá vendo? Tô no meio das estruturas aqui ó Pra tentar lançar uma esquinha lá ó Lá do outro lado da outra margem Pra tá pegando algumas piabanhas, tá? Pra isso aqui ó, pra mim fazer o uso de uma varinha que vai me ajudar em questão de estrutura No final do vídeo eu vou tá apresentando pra você essa varinha, tá? Vou colocar também um card no final do vídeo Pra você ir direto lá Num vídeo super especial que eu fiz no canal Pescaria Ultraleve Falando de todas as especificações dela, tá? Uma ótima opção aí ó, pra você que vai pegar, pescar Em um local que tenha bastante estrutura, tá? Uma varinha show de bola para modalidade de pesca ultralight Fica aí pessoal com as imagens Foi uma pescaria super bacana, tá? Muitas ações de peixe A gente conseguiu pegar aí um belo exemplar Espero que você goste Pegando um lambari grandão Tá? E outras ações de piabanhas aqui Tá bom pessoal? Fica aí com os vídeos Fica aí com o vídeo E eu espero que vocês gostem Estou lançando a isca Ó Nessa estrutura aqui ó Tá? Bem difícil né? Então estou usando aqui uma isca Metal Vibration Vocês vão ver aí ó Os lançamentos de precisão Que eu estou fazendo com essa varinha Tá? E algumas ações de peixe Tá bom pessoal? Fica ligadinho aí E no final Eu vou estar passando pra vocês Qual é esse metal Vibration Que eu estou utilizando Mas antes Dá uma olhadinha pessoal Se você não é inscrito no canal Pescaria Ultraleve Se inscreva E ajude com que a modalidade É... Venha romper barreiras e fronteiras Usando aqui uma isca Pessoal As pessoas conhecem como Ferrim Outros Metal Vibration A ideia aqui É pegar Aqui a banha Fora aí eu estou num local Bem difícil Tá? Tem que arremessar com bastante cuidado Ó Mexei Peguei Olha lá pessoal Tá vindo ali ó Tá no enrosco Mas pessoal Não era piabanha não Era um lambari enorme Vamos lá de novo Ó Bateu Peguei pessoal Peguei Olha lá Soltou Soltou E a outra bateu de novo Pra pegar Só que como diz o ditado Errou o bote Vamos lá Vamos lá Olha lá onde é que eu joguei Ó Ó Milagre Soltou Ó Lugar difícil de arremessar pessoal Porque aqui tem muita estrutura Por isso que eu falo Você tem que ter uma varinha de pesca Não tão comprida Pra situações como essa aqui Nesse caso aqui Eu estou usando a Fish of Cat Tá? De 1,68m O que me facilita no lançamento aqui É uma varinha que carrega muito bem a isca Tá? Então isso aí é a prova Quando você vai Comprar uma varinha Comprar uma varinha menor Pra estar utilizando Numa situação como essa Ó Lancei Recolhendo Peguei ó Só que não estão firmando pessoal Não está firmando Mas está mostrando Efetividade Da isso No final Vou estar mostrando aí pra vocês Essa esquinha top aí Pra pescaria De Pequenos peixes pedadores Ó Lancei lá perto da árvore Vim recolhendo Só recolher Só recolher Esperar o peixe bater Como a piabanha Ela fica Ela fica Esperando Cair alguma 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 semente Algum animal Zinho Das árvores Pra ela pegar Quando essa isca Cai Lá na água Assim ela pensa E vai em cima Ó Lancei Recolhendo Quem já mostrou Efetividade Ó Lancei lá Lá do outro lado Ó Recolhendo Muitas estruturas Pessoal Tá vendo Eu vou mostrar aqui pra vocês Aonde eu estou Tá E como eu estou fazendo Esse lançamento Pessoal Olha só Aonde eu estou Aqui ó Olha o quanto de árvore Tem em volta Tá vendo aqui ó Quanto de estrutura Tá bom Quanto de estrutura Que tem E Como é difícil Às vezes você fazer Um lançamento aqui Com a vara Comprida Então olha só Estou utilizando aqui ó Fish of catch 2,6 libras De 1,68 Tá Pra ter Aqui ó Uma Um Lançamento mais de precisão Olha lá Olha o tanto de estrutura Que tem aqui Que eu posso fazer Com que a isca agarra Olha ó Estou lançando mais ou menos Naquela direção ali ó Tá E aí eu preciso de usar Uma isca pequena Pra pegar os pequenos Predadores Porém uma vara Que vai me dar uma boa Ação Tá Vou virar a câmera aqui Pessoal Pra vocês verem Onde é que eu estou lançando Então vamos pessoal Ó Uma isquinha leve Essa varinha Segunda parte É um carbono Sólido Então ajuda muito A carregar isso Que é na hora Que eu vou lançar Tá Olha só Vou lançar Olha pra vocês verem Ó Ó Ó Lancei Ó Já peguei Só que não segurou Tá Ó Peguei Ó Soltou Viu pessoal Isquinha top Com Com Aqui com Lançamento De precisão Eu recolho Até quase a ponta Da vara Tá vendo a isca Tá na pontinha da vara E agora a gente vai fazer O lançamento lá Ó Ó Lancei E vamos recolhendo Ó Ó Ó Como aqui a correnteza Pessoal Como aqui a correnteza Fica meio complicado Às vezes Da fisgada Porque ele O peixe acaba É Usando a correnteza Né E como as garateias São pequenas Fica difícil Às vezes Da gente Conseguir fisgar Ó Lancei Ó Bateu o peixe ali Bateu Ó Vamos lá de novo Vamos lá de novo Estamos lançando Estamos lançando Isso aqui é um braço do rio Então nós estamos lançando De um lado De uma margem Para a outra Ó Lancei Vou recolher devagar Ó Ó Bateu o peixe Sorte que não agarrou É o perigo também Da que a gente que pesca de barranco Você acabar Trancando a isca Né Vamos lá Ó Novamente Ó Lá no cantinho da coruja Peguei pessoal Peguei Peguei Tomara que Segure Pessoal Olha o tamanho Desse lambari Ó Ó Ó Olha o perigo Ó Por mais que seja pequeno Ó Olha o tamanho desse lambari Pessoal E pegou Muito bem pego Olha só Olha só Muito bem pego Aí pessoal Lambari Top Grandão Né Vamos jogar ele aqui Aí Solto Foi pra vida Como aqui Estão No local Difícil De descer Lá Pra Liberar ele Deu uma pancada Pessoal Lambari Grande Vamos lá De novo Ó Colimento Bateu Peguei Pessoal É bom Quando o peixe Enxaruta a isca Mas Tá divertido Vamos lá Ó Lançamento Recolhimento Recolhimento Bateu Ó Top Pessoal Top Metal Vibration Show de bola Vamos lá De novo Enquanto isso Vocês vão ficando aí Com Com os lançamentos Tá É uma varinha Top Top aí Para modalidade Ultralight Do qual Eu recomendo Vamos lá Mais uma vez Ó Lancei Bateu Mas não Segurou Caiu Morto Caiu Morto bicho, olha o que é de varinha top lá na outra margem peguei pessoal tomara que segure mas não segurou mas só pelos lançamentos que está tendo aqui e só pela pela ação dos peixes já vale o seu like a esquinha que estou fazendo esses lançamentos aqui hoje tendo bastante efetividade essa aqui é o metal vibration ele tem duas garateias tem muitas outras cores lá, olha só muito bonitinho uns falam ferrinho outros falam metal vibration você pode trocar essa garateia aqui e colocar ela mais para cá que ela tem ainda essa opção de trocar aqui também você pode colocar o snap aqui no meio o outro eu coloco sempre no meio que dá uma vibração bacana mas isso aí fica a questão do gosto e eu estou utilizando aqui hoje a varinha fish of cat de 1 a 6 gramas que lança duas sessões a ação ultralight e essa aqui tem uma ação média rápida uma varinha rápida show de bola tá pessoal uma varinha super bacana tá